prezados amiguinhos olha só dois produtos novos da kinder ferreiro desculpa ferreiro rochê eu acho né esse aqui é kinder muito legal eu comi tanto doce hoje que eu nem devia fazer isso só com a dor de cabeça terrível porque domingo é o dia de tomar água tônica né e Deus sabe como eu tô com água tônica no domingo eu tô com uma dor de cabeça terrível que eu comi bastante doce não não deveria continuar é uma missão né é um dever patriótico de fazer reviews coisas gostosas isso aqui não é não acho que não tá vendendo no braço ainda esse aqui já tá duplo mas em um só estranho mas são coisas do Brasil esse aqui não ainda não Kinder ovo esse negócio de ferreiro tá virando uma espécie de milka né cara o óleo que virou uma espécie de já gigantou todos os produtos em vários produtos em bolo biscoito sorvete tanto óleo quanto milka eu acho que provavelmente o Kinder vai para essa tendência também a marca querida desde que o garoto né não tanto no braço mas já tem uma geração de criança que cresceu comendo aquele ovinho do Kinder ovo mas imagino que na europa seja até mais sacou a gente da minha geração aos 40 anos que tem esse carinho pela marca não sei tô supondo tá eu na minha época a gente a gente comia pirulito zorro meu amigo que devia voltar a abrir isso aqui com meu canivete vai hein amor e já que estamos falando em tradição vamos vamos manter as tradições né é bonito concorrente aí de alto alto padrão para o kit kat chega ali perto sacou embalagem abre fácil aqui acaba com a gente a gente gosta de canivete é um duro golpe amiguinho para os amantes de canivete eu jamais uso embalagem abre fácil eu não admito não aceito um dia tiver um filho é um filho dele usar embalagem abre fácil bota para fora de casa morra velho bonita hein é bonita o caralho você tá está bom é o tipo de um pão de ló e o bagulho não é muito doce sacou aquele finalzinho mesmo e de baunilha né que geralmente pão 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 de ló pão de mel tem e chega cara não aguento mais já já comi demais ótimo totalmente válido esse aqui mais valido ainda mas é para outro tipo de pessoa galera como kit kat e tal eu ainda acho que o kit kat manda melhor aqui ó e o bismo da melhor qualquer um e aquele negócio novo aquele tal de crocs do e lá do sul como é o nome porra e sim e aquele ali arrebenta a boca do balão cara é isso sempre bom opções a vida é isso a vida é ter opções grande abraço pessoal